Olá pessoal, hoje nós vamos ensaiar o Salmo número 14 para o 22º domingo do tempo comum, ano B, na versão do setor Dia do Senhor, da Arquidiocese de Porto Alegre. A partitura está em A menor, nós faremos em Mi menor a versão. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente. Que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia a sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho. Que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra aos que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará. Partitura, cifras e outras versões desse salmo você encontra nas informações do vídeo. Até a próxima!